Já está com o final? Vamos lá então! Essa é top de linha, né? Deus dos Campeões, 81 Deus dos Campeões, 85 Naquele ano, nós cantávamos assim Em 1985 Vai lá! Chora a viola safrinha Chora a safrinha! Aê! Coisa boa É adorar a esse Jesus Meu irmão, coisa boa Deus dos Campeões Vamos lá, 80 Está cansado e desanimado De cantar A cruz pesada Vem os nomes De tua busca É demais Para soltar Leva-te Que existe o meu Que vem te ajudar Todo mundo Entrega a Deus Todo mundo que lhe vai ser Ele é capaz De seus problemas Resolver Que vem te ajudar Que vem te ajudar